Música Prêmios BAFTA, os melhores visuais e os menos felizes A passadeira vermelha dos prêmios do cinema britânico ficou marcada por looks pretos, sinal da luta contra o assédio sexual no local de trabalho Música A cerimônia BAFTA, British Academy Film Awards, é, todos os anos, uma noite de glamour e elegância na rede carpete Apesar de nem todas as escolhas serem muito felizes, este ano houve uma semelhança unânime entre os visuais, o preto Música Os atores e atrizes mostraram o seu apoio na luta contra o assédio, em homenagem ao movimento Team Zap, optando por usar roupas pretas O mesmo já tinha acontecido em janeiro, na cerimônia dos Golden Globes Música Vista-se bem e lotarão a mulher, Coco Chanel Música No que diz respeito aos prêmios de bom gosto, Margot Robbie tem de ser uma das nomeadas ao galardão A atriz australiana escolheu um vestido Givenchy, assimétrico e com um decote halter, que conjuga o plissado com as lantejoulas e a renda Música Para os acessórios, Margot optou pelos prateados e brilhantes, tanto na clutch como nos brincos que utilizou O cabelo, liso e solto, conjuga o na perfeição com a maquilhagem simples e natural Música Também com nota positiva ficou Rochelle Lewis, que elegeu um vestido comprido e justo, de manga comprida e com um acentuado decote em V, que valorizou a sua elegante silhueta Música O lema com um vestido preto nunca me comprometo, acentou-lhe que nem uma nuva Ao visual negro, a cantora de 28 anos acrescentou dois anéis turquesa que deram um toque de cor O cabelo, acima dos ombros encaracolado, conjugou na perfeição com o decote do vestido Música No meio de tantos vestidos, há sempre quem decida fugir a regra Milly McIntosh apareceu com um macacão da marca de luxo Pronovias, inspirado no smoking andrógeno O desenho deixa as costas descobertas e à frente um decote em V A atriz completou o seu elegante look com um colar e uma pulseira brilhantes, o cabelo foi solto Música Georgina Campbell optou por um vestido tendência, que combina as transparências com os detalhes de aplicações De preto, a jovem poupou nos acessórios e deixou o vestido por si só brilhar Música O mesmo aconteceu com o vestido de Salma Hayek, de Guxi, um dos seus estilistas preferidos A atriz e produtora mexicana deslumbrou com um vestido que incorporou também uma tendência aos detalhes florais Música Vista-se mal e notarão o vestido, Coco Chanel Música 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 É que SP, Claire desta vez não acertou no visual, talvez não tenha tido muito tempo para preparar a sua indumentária Três peças que podiam funcionar separadas, mas juntas não resultaram Um corpete de cetim, uma saia comprida no outro material e com uma pronunciada racha, uma sandálias estilo gladiador e, como se não bastasse, um volumoso casaco de penas A atriz não conseguiu o visual elegante que os BAFTA mereciam Música Música